Fala aí pessoal do canal Trader Binário, tudo bem com vocês? Cristiano aqui e hoje eu vou fazer o sorteio dos dois cursos do Trader Consistente, tá? Semana passada eu fiz aí um vídeo referente à comemoração dos 5 mil inscritos aqui no meu canal e agradecimento a vocês mesmo que vêm interagindo, que vêm acompanhando os vídeos, deixando um comentário, realmente participando, eu me senti numa obrigação de dar um feedback também aí para vocês, tá? Esse não é o primeiro e também não será o último sorteio aqui do canal, tá? Eu já fiz o sorteio já do curso prático e agora em comemoração a esses 5 mil inscritos eu faço dois cursos do Trader Consistente e mês que vem eu vou vir aí com uma nova ideia, tá? Uma questão, vou dar um presentão de Natal aí para a galera que eu espero começar agora em Dezembro e dando certo eu vou fazer durante todos os meses aí do ano, tá? Então vamos ao sorteio, vou mostrar aqui para vocês como que vai funcionar, tá bom? Está aparecendo um monte de notebook no meu remarketing aqui que eu comprei um notebook novo vou trabalhar com 3 notebook agora porque não está dando conta os dois tem que trabalhar pelo menos 3 agora essa questão de edição, de vídeo, está dando muito trabalho e o meu computador fica muito com uma coisa só fazendo eu preciso de mais um que seja só para isso mas vamos lá, vamos explicar como que vai funcionar as pessoas que se cadastraram naquele formulário que eu coloquei no meu site são os participantes do sorteio quem não se cadastrou lá no formulário não está aqui, tá bom? aí o pessoal se cadastrou, os e-mails claro que eu vou tampar porque é privacidade da pessoa, tá? mas tem aqui o Adilson Estacione, Marcelo, Denis Souza, Valdir Nery, Solange, Rodrigo, Marcos Antônio e assim vai até o número, até o número 114, até o Rafael Augusto, tá? aí eu vou pegar, vou fazer o sorteio da seguinte forma são 114 pessoas, certo? eu vou colocar duas pessoas faz de conta, vai, que tinha, que são 100 e vai, que são 100 pessoas eu vou colocar um sortear agora dentro dessas 100 pessoas e vai me sortear dois números coisa bem rápida, bem fácil e bem transparente aí para vocês, tá? os ganhadores, eu vou mandar e-mail para cada um avisando que ganhou e eu queria muito, gostaria muito que quem ganhasse viesse aqui, nesse meu vídeo aqui e deixasse um comentário, tá? para, eu quero evitar qualquer tipo de de ideia que seja algum tipo de manipulação, tá bom, pessoal? quero que realmente vocês vejam a transparência aqui aqui no meu canal, que eu estou dando sim esse feedback aí em retorno ao agradecimento que eu tenho de vocês aí que tem crescido o canal, que tem interagido que tem gostado aí do conteúdo e eu queria que quem ganhasse realmente viesse aí, ah, fui o ganhador, obrigado tal, só para não parecer que é fake isso daqui, tá bom, pessoal? então agora eu vou fazer o sorteio sério se fosse só 100 pessoas o 35 e o 58 teriam ganho vamos ver agora a parte real vamos lá serão dois sorteados do número 1 ao número 114 certo? vou sortear duas pessoas agora é o sorteio real tá? sortear agora vamos ver quem foram os sorteados ó, número 58 e número 102 vamos ver número 58 Jairo da Luz opa 58 deixa eu fazer uma deixa eu pintar aqui é 58 e 102 ad 58 aqui Jairo da Luz calma aí selecionar vai ver o mouse tá com problema opa aqui ó Jairo da Luz primeiro agora o outro é o 102 número 102 aqui ó Radisson Tavares certo? então ganhou o o Radisson Tavares e o Jairo da Luz tá bom? esses dois foram os ganhadores cada um vai receber um e-mail tá bom? falando é que você foi o ganhador eu vou criar o que? os dados de acesso ao curso Trader Consistente pra vocês já começarem a a a ver o curso hoje tá bom? e aquela coisa eu gostaria muito que vocês viessem aqui no meu canal nesse vídeo em específico aqui e fizessem um comentário não sei se vocês tem um canal já montado que você só consegue comentar nos vídeos se você cria um canal é bem rápido só você criar um canalzinho caso não tenha canal mas acompanha os meus vídeos aí diariamente ou toda vez que eu posto um produto aí um vídeo também já tá de bom tamanho pessoal se não conseguir comentar pra ficar cada vez mais transparente não tem problema tá? e quem não ganhou não fiquem desanimados não fiquem decepcionados porque eu vou fazer sorteio sempre tá? esse esse foi uma comemoração aos 5 mil inscritos esse mês que vem agora tem o Natal eu não fiz uma Black Friday não mas agora no Natal vou fazer um negócio legal aí pra vocês espero que vocês gostem espero que a gente continue interagindo legal aí no YouTube e é isso aí pessoal é promessa promessa feita é promessa paga estão aí os dois ganhadores do sorteio de uma forma bem transparente e bem rápida tá? vocês podem até mesmo vocês entrar é sorteador.com.br vocês podem entrar também fazer o sorteio que vocês quiserem fazer é bem rapidinho e é isso aí galera resultado gerado para o intervalo de 1 a 114 realizado na data 29 de 11 de 2019 às 12h34 e 19 segundos horário de Brasília nada mais claro que isso né então é isso aí pessoal é parabéns aos vencedores aí ao Jairo e ao Hanson e nos vemos no próximo vídeo tá? não sei se hoje à noite eu trago um vídeo novo hoje eu tenho futebol à noite qualquer coisa eu faço um day um day trade agora à tarde e trago esse vídeo mais para frente aí tá bom? então um grande abraço a todos aí boa sexta-feira tchau